Fábio Porchat e a influenciadora GK se envolveram em polêmica após a brincadeira do ator no último domingo do dia 25 durante o Domingão com o Hulk da TV Globo. As declarações de Porchat seguem circulando na web. GK até desativou sua conta no Twitter e foi hospitalizada. A polêmica entre Fábio Porchat e GK começou depois que o comediante fez uma homenagem ao apresentador Jô Soares, falecido este ano. Porchat então mencionou a participação de GK no programa de Tata Werneck, o que ele faria com GK, é por isso que às vezes ele preferia nos deixar, disse ele. A entrevista da influenciadora digital em Lady Night teve muita reação nas redes sociais depois que foi ao ar. Muitas pessoas disseram que Tata Werneck parecia incomodada com o comportamento de GK durante o programa. Depois que o depoimento de Fábio Porchat com Hulk viralizou no domingo, GK usou o Twitter para desabafar sobre o assunto, dizendo que estava cansada de ser motivo de piada para as pessoas. Estou farta de gente tirando sarro de mim, sendo escória, cara, eu em casa com minha família vendo um filme e daí vi toda essa zoação com o meu nome sair e fui para meu quarto para minha mãe não ver, porque não queria estragar o Natal dela. A declaração de Porchat no domingo com Hulk continuou a repercutir e na madrugada desta terça-feira do dia 27 ele decidiu se pronunciar sobre o ocorrido, frisando que não pediu desculpas a GK e que não brincou com a morte de Jô. O comediante então mencionou as polêmicas em torno de GK ao longo do ano, como relatos de uma colega de trabalho que dizia que ela era uma pessoa difícil, críticas negativas a um filme que ela estrelou na Netflix e uma entrevista no programa da Tata Werneck. Ela disse que seu Natal foi arruinado por causa dessa piada. Acho que o Natal foi arruinado pelo ano dela. Por quê? GK fez uma entrevista muito estranha com Tata Werneck, uma entrevista muito ruim que foi ridicularizada. GK fez um filme que falhou com o público e a crítica. Não vou dar minha opinião aqui porque não vi o filme, só estou falando o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela. Minha piada é, oh, como é difícil entrevistar GK, desculpe, não há nada de humilhante nisso. Não há nada agressivo, nada, absolutamente nada. O que você tem é um acúmulo de muita coisa e ninguém sabia que GK estava para explodir. Tentei deixar para lá, tentei no privado mandar uma mensagem para ela. Eu não pedi desculpas, por que não se pede desculpas por uma bobagem dessa? Não pedi desculpas, eu só falei, poxa, entendo que você deve estar mal, não era para a piada bater ruim em você, mas é assim quando a gente está em evidência. A gente brinca e sacaneia os outros. Mas como eu não me pronunciei, a narrativa foi toda para o lado em que, coitada da GK, tadinha dela que foi humilhada e foi chorar num canto. Você é um monstro, Fábio, que brinca com a morte. Então, estou aqui para tentar pegar a narrativa de volta. Vamos fazer coisas, nos divertir, não se apega a isso não. Não aconteceu nada. O que aconteceu foi um fim de ano muito ruim para a GK que ela resolveu estourar nesse momento. É uma pena. Espero que ela melhore e que ano que vem seja um ano melhor para ela. É que polêmica em pessoal, me contém aí o que vocês acham. E essa foi mais uma notícia quentinha de hoje e se gostou deixe seu like.